Música Estamos visitando com o governador Jerônimo o complexo intermodal Águas Claras. Essa é a maior obra de infraestrutura que nós estamos realizando hoje no estado da Bahia. O complexo envolve uma estação de metrô, uma estação rodoviária e um terminal de integração. Estamos na fase definitiva e conclusão das obras. Ainda em março, no final de março, estaremos iniciando um trecho da operação do metrô que vai de Pirajá a Campinas. E até o final de maio estaremos construindo e operando o tramo 3 do metrô de Salvador que vai de Pirajá até Águas Claras. Ao mesmo tempo estaremos introduzindo um novo terminal de integração que vai fazer com que os ônibus da região metropolitana encontrem o metrô aqui nessa obra. Essa obra é uma obra de importante mobilidade para a região metropolitana. E no final do ano, quando estiver inaugurada a nova rodoviária de Salvador, fecha-se todo um complexo que vai gerar mais emprego, gerar mais renda, mais mobilidade. E ainda assim, uma novidade, teremos uma policlínica aqui na rodoviária. E sim, enfim, é uma obra importante para Salvador e região metropolitana. E aí